Nunca vou levar a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar tocar-bo Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e vou caber Nunca pensa na minha Maneira que me dá vida e só dá sofrer Só dá lamentar Me ensata a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Vou falar medo de uma boa Oh baby Baby dá meu corpo sabe Vida é um doce amor Oh baby ganhill Oh baby doce amor Govê-lo E aí